Oi gente, tudo bem com vocês? Se você pretende ficar ruivinha, esse vídeo é pra você porque agora eu vou falar 6 coisas que você precisa saber antes de se tornar ruiva. Tem várias coisas que precisamos ficar cientes antes de pintar o cabelo porque isso engloba muitas coisas, não é tão simples. Então eu vou falar aqui pra vocês algumas coisas que você precisa saber antes de se tornar ruiva. A primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que eu sinto muito, mas você não vai chegar no seu tom desejado logo na primeira vez que pintar o cabelo. O ruivo é assim mesmo, é meio difícil. Às vezes a gente vê a cor no cabelo de alguém, só que ela tem a base diferente da nossa então nunca vai ficar igual da outra pessoa e você vai ter que ir descobrindo a tinta no seu cabelo, entendeu? Você vai pintar, ah, não gostei, na próxima vez eu quero um pouco mais claro ou um pouco mais escuro e aí você vai ter que ir vendo aí até chegar no seu tom desejado. E muito provavelmente não vai ser logo na primeira aplicação. Segunda coisa que você precisa saber é que você sempre deve pintar o cabelo com a raiz suja tipo, suja mesmo. Não vai lavar o cabelo antes de pintar, entendeu? Muito menos passar um shampoo detox. Sempre vai pintar com o cabelo sujo porque a tinta pode irritar o seu couro cabeludo e sempre coça pra caramba então sempre vai com o cabelo sujo e isso vai amenizar aí a coceira, a irritação do couro cabeludo. Terceira coisa que eu vou falar pra você agora um conselho de amiga, entendeu? Escolha um tom parecido com a raiz do seu cabelo. Por quê? Porque se você escolher um tom muito diferente da sua raiz logo quando tiver ali meio dedinho da raiz aparecendo isso já vai te incomodar muito e você vai ter que retocar a raiz muito mais vezes. Então eu te aconselho a pegar um tom mais próximo do seu cabelo. Eu pinto com esse tom de ruivo mais escuro justamente por isso pra não ter que retocar a raiz tão cedo porque minha raiz é mais escurinha então quando cresce na verdade ó, minha raiz já tá crescidinha mas não dá pra perceber tanto então isso não me incomoda muito. É uma boa dica pra economizar dinheiro e tempo. Quarta coisa que você precisa saber antes de se tornar ruiva é que você vai ter que manter esse ruivo em casa e não é tão simples. Você vai ter que tonalizar o seu cabelo ali de 15 em 15 dias e retocar a raiz ali a cada 30 dias mais ou menos dependendo do tom que você escolher né às vezes eu fico um mês e meio sem retocar a raiz porque não dá pra perceber tanto a diferença mas você vai ter que sim gastar um tempo pra manter esse ruivo aí porque ele desbota rápido e você vai ter que tonalizar ele a cada 15 dias se você quiser manter a cor legal do seu cabelo. E com isso eu já digo pra vocês que tem um vídeo aqui no canal de eu tonalizando o cabelo com o Garota Veneno da Lola Cosmetics eu vou deixar linkado aqui caso você queira assistir é um tonalizante que eu adoro então já fica a dica aí pra vocês. Próxima coisa que você precisa saber é quando você pintar o seu cabelo você vai precisar seguir um cronograma capilar caso você ainda não siga um cronograma capilar eu tenho um vídeo aqui no canal explicando tudo sobre cronograma capilar então eu vou deixar linkado aqui também caso vocês queiram assistir e mesmo que você já siga um cronograma capilar depois que você pintar o cabelo você vai ter que mudar totalmente o cronograma capilar porque o seu cabelo vai estar tendo outras necessidades entendeu? E aí você vai vendo né o cabelo tá quebradíssimo o cabelo tá fino e aí você vai montando o seu cronograma capilar conforme está o seu cabelo mas já te adianto que quando você pintar o seu cronograma vai mudar porque o seu cabelo vai estar precisando de coisas diferentes do que quando você não pintava. Mas adiantando aqui o cronograma capilar é basicamente composto de hidratação, nutrição e reconstrução pra hidratar o meu cabelo geralmente eu uso máscaras normais de hidratação e pra fazer a nutrição que são uma base de óleos eu não costumo comprar uma máscara especial de nutrição eu geralmente pego uma máscara de hidratação e acrescento algum óleo óleo de coco, óleo de argã pra transformar em uma máscara de nutrição e a mesma coisa com a máscara de reconstrução ou eu compro alguma máscara de reconstrução mas geralmente eu compro uma queratina líquida separada alguma coisa assim e eu misturo junto com uma máscara e isso me gera uma boa economia e a última coisa que você precisa saber antes de se tornar ruiva é que as pessoas vão te olhar de forma diferente o que eu quero dizer com isso é que a cor do seu cabelo vai influenciar no seu estilo as pessoas vão te olhar de uma forma diferente porque o ruivo ele faz isso, assim, sabe? ele faz as pessoas te verem com mais atitude então com certeza a cor do cabelo influencia, assim, no seu estilo e no jeito que as pessoas veem o seu estilo mas então é isso, gente essas foram algumas coisas que eu acho importante vocês saberem antes de pintar o cabelo de ruivo se você gostou, deixa um like se inscreve no canal pra não perder mais nenhum conteúdo daqui pra frente e me segue no Instagram também vou deixar aqui caso você ainda não me segue e comenta aqui se depois dessas dicas vocês ficaram mais empolgadas ou menos empolgadas pra pintar o cabelo de ruivo um beijo pra vocês tchau